Meninas, boa noite! Chegou a mulher do Corujão. Ah, eu e o Corujão. Gente do céu, olha que eu passei o dia todo pensando, pensando, pensando. Até que enfim, né, minha gente? Mas antes de começar o nosso blá-blá-blá, eu quero pedir para vocês darem uma voltinha lá no canal da Vlogs da Marli. Gente, a Marli é assim, olha, é uma pessoa super bacana. É uma senhora gostosa de se ver, de se ouvir. E hoje ela estava arrumando a casa dela lá e o pai dela não é que caiu. Tadinho, um cheiro, Marli, um cheiro, minha querida. Oh, tadinho do véi. Fiquei louca de pena, mulher. Mas não aconteceu nada pior, então tá ótimo, tá maravilhoso. Gente, o canal da Marli vai ficar na descrição desse vídeo, viu, minha gente? Inclusive, tem um vídeo dela lá na minha comunidade, um vídeo de hoje, onde ela disse que o paim caiu. Tadinho, cheiro pra ele, viu, Marli? É, a gente estava vendo agora, agora há pouco, o canal da Valmira, comida nordestina. Ai, o JP e a mulher, muito faceiros, porque compraram o presente da Mamis Poderosa. Agora eu pergunto, comprou com o dinheiro da Valmira, né? Porque quem faz acontecer no vídeo é a Valmira, né? O que o JP faz? Só filma. Quem cozinha, quem lava prato, quem fica andando do fogão a gás pro fogão a lenha é coitado da Valmira. Teve pessoas lá nos comentários dele, porque eles não leem, viu, minha gente? Tem gente aí que reclama que tem que responder. Eu ainda olho do meu coraçãozinho, né? Tem algumas que eu respondo, né? Mas se eu botei o coraçãozinho é porque eu vi e gostei do seu comentário. E daí, além deles não lerem, nem olham. Olha, é trabalho perdido vocês botarem comentário lá no canal do JP, da Valmira, porque eles não leem, né? E aí a mulher perguntou quando é que ele ia começar a casa da Valmira. Aí teve uma pessoa que botou lá, quando vocês começaram a mandar pix, né? Daí ele muito fácil, ele foi, já comprou o da sogra e o da mãe dele, né? Comprou uma airfryer, né? Coitada. Em vez de comprar uma roupa, um sapato, né? Dar um banho de loja nela, não, vai comprar coisa pra mulher cozinhar. Brincadeira, né? Aí, aí, porque eu comprei, comprou com o dinheiro da Valmira, né? Afimaria. Ou com o dinheiro do Bolsa Família. Será que a Morena conseguiu? Ah, mas se ela tiver conseguido fazer essa semana, ainda vai receber só no mês que vem, né, gente? Isso aí é... Ah, vou te contar, né? Mas voltando lá pra... É... Pra Van Van, né? Gente... É... Depois, olhando direitinho o vídeo, ela disse que tava planejando essa gravidez desde o ano passado. Eu soube que quando a Kelly ficou grávida, ela ficou com ódio. Bom, o ódio dela foi tão grande pela gravidez da filha que vocês sabem o que que aconteceu, né? Isso aí vocês não podem nem dizer que é mentira, né? Ela teve tanta raiva, tanta raiva, que a Kelly ficou grávida, que aconteceu o que aconteceu. Tomara que ela seja muito feliz nessa gravidez, viu? É... Pois muito bem. A... A... Cunhada dela... Novamente, eu repito aqui. A Valmira tá grávida. Algum de vocês viu ela indo fazer uma visita pra Elma? É a Elma. Vocês viram a Elma? Ela não vai, minha gente. Agora eu só quero dizer uma coisa. Ô, Edna do interior. Você é uma pessoa que preza muito pela sua mãe. Você tenha cuidado. Ó. A mãe da Vânia do Salgado não vai, né? Cuidar da Vânia. Primeiro. É... Não deixa aquele velho de jeito nenhum, sozinho. Segundo. É... Ela... Ela foi conhecer uma neta dela, a neta, a filha lá da André, né? Seis meses depois. A Vânia não gosta muito de... Né? Outra coisa. Tomara que ela não infernize a vida da Kelly, pra Kelly ir lá ser babá. Tomara que ela não infernize a vida da Kelly. A Kelly não tem obrigação. Então, assim como você, dona Vânia dos Salgados, lavou as mãos com a sua filha. Ela não tem... Ela não tem... Por que que ela vai na tua casa servir de babá pra ti? Que cabimento tem, né? É aquele ditado. Quem pariu, Matheus, que balance. Não é isso? Ela já vinha planejando essa gravidez há muito tempo, minha gente. Desde a época que ela queria comprar aquele sítio, ela queria engravidar. É verdade. Aí... Como ela não engravidou, ela ficou brava com a coitadinha da Kelly. Outra coisa. Tem gente dizendo... Ai, porque a Kelly vai sair da casa onde mora porque a avó pediu. Mentira! A Kelly tá muito bem na casa dela. É do tio dela. O tio dela mora... Trabalha, parece que é no Goiás. Eles estão bem empregados lá. Eles não vão voltar pra Rainha Isabel. Outra coisa. Ai, porque vai morar lá com a Marisete. Não, ela não vai morar com a Marisete. Ela tem muita vontade de fazer uma casa pra ela. Que assim, minha gente. Quando é certo, eu falo. Quando é errado, eu também tenho o que dizer. Né? Tem gente... Ai, porque a Kelly foi expulsa. Pediram a casa. Mentira. É mentira. A casa que a Kelly está morando é de um tio dela que está em Goiás. Parece que é Goiás ou é Goiânia. É uma coisa assim. Trabalhando. Tanto ele quanto a esposa dele. Inclusive, a esposa dele teve em Rainha Isabel no mês de dezembro. Né? Eu não sei se vocês lembram. Quem duvidar do que eu estou falando, que se dane. O que eu digo aqui, eu digo e repito. É mentira de quem disse isso. Alguém veio me dizer aqui, eu fui lá prestar atenção. É mentira. Ela poderá sair de onde ela está. Se for para a casinha dela. Mas a casa, ninguém pediu a casa da Kelly. A Kelly vai morar lá até quando ela quiser. Digo e dou fé no que falo. Gostou? Pois muito bem. E voltando para a gravidez da Vânia. A Vânia disse que vai ter esse filho para se distrair. É, para se distrair. Para se despreocupar. Ah! Como é que uma pessoa tem um filho de 16? Uma filha, vai fazer 17 assim, a Kelly vai fazer 17. Que ela não considera como filha. Porque hoje o Bero, na mesa, disse assim. Ah, eu já tenho um casal. Então, ele não considera os filhos da Vânia como filhos deles. Está esquecendo que a Kelly existe. Que o outro rapazinho existe. Ele falou assim. Eu já tenho um casal de filho. Quer dizer, vocês viram também, na hora que a Vânia disse assim, ó. Ai, quando a doutora me liberou, disse que eu podia engravidar. Ai, todo dia eu brincava. Toda noite, né, Bero? Para que isso, minha gente? Dizem que brincavam até engravidar. Gente, precisava falar aquilo. Será que nós que somos velhos não estamos sabendo como é que se faz, hein? Ai, precisa dizer. Ai, todo dia, porque... Ai, tentar, né, Bero? Ah, por favor, me poupe, né? Sabe como é que estão dizendo que vai ser o nome do guri? Se for homem, né, Bero? Né, Bero? Tudo emendado. Né, Bero? Ou Bero, né? Bero, né? Ou Né, Bero? Né? É bem assim, né? Ai, tem muita gente lá que tá dizendo. Mas, mulher, tô com essa idade. Tô com um problema de pressão. Já inventou. A mulher inventou. Olha só, preste atenção. Tá no segundo mês de gravidez. Ainda não foi ao médico, assim, pra ser. Já disse que era de risco. Pra as pessoas ficarem. Ai, coitada. Ai, vamos cuidar no que falar. Não podemos falar muita coisa, porque é de risco. Ai, porque se ela morrer, vai todo mundo ter culpa. Ai, porque se ela perder, a Madu vai ser culpada. É desse jeito. É desse jeito. Minha filha, conte outra. Porque se você, na idade que você já tem, com a réca de filho que você já tem, sabendo que não pode, né, ter mais filho porque é de risco. Não, porque tu engravidou. Tu engravidou. Não foi pensando no teu filho, não, criatura. Não foi pensando, não. Tu foi, tu engravidou só pra ter visualização no teu canal e pra ganhar dinheiro dos abestados que te acompanham. Dos idiotas que ainda acreditam. Ai, ela é tão boinha. Ai, como ela é trabalhadora. Oh, meu Deus. Vai nascer um anjo. Vai nascer... Oh, minha filha, é uma caderneta de poupança. Pense. É uma caderneta de poupança. É preparação para visualização. O bucho da visualização. É isso que quer. Se vocês estão achando que... Por que que ela não bota um coraçãozinho? Vocês estão pensando que ela, pelo menos, lê o comentário de vocês? Ela não sabe nem que você... Ela só olha o seguinte. Ela só dá atenção àquelas pessoas lá do grupo de WhatsApp, onde é lá, né? Bate aquele papo dia e noite. Dia e noite, né? E pessoas que mandam um presente. Aí sim. Aí ela fala o nome da pessoa. Mas vocês acham que vocês assistindo os vídeos dela, ela tem aquela preocupação de deitar naquele sofá dela para ler os comentários de vocês? Vocês é que são trouxas. Vocês é que são bobos, né? De achar. Que daí, com quase 200 mil inscritos, não faz uma live para conversar com vocês, para bater um papo, né? Para dizer assim, eu vou conversar com meus inscritos. Vou agradecer a eles, que eu estou com quase 200 mil. Vai dizer, ai, porque não sabe... Não aprende porque não quer. Que é a coisa mais fácil do mundo. É só meter o dedo ali num pontinho que tem, minha filha. Abre uma live, tá? É bem assim. É bem assim. É... Aqui já estão falando, se for menino, vai ser, né? Bero... Deixa eu ver aqui uma coisa. Espera ainda, minha filha. Aí, então, tá. Daí, né? Quando ela abriu o vídeo hoje, aí ela já foi dizendo, ai, pois é. É uma gravidez de risco, porque eu tenho minha pressão alta. Vocês sabem, né? Em Rainha Isabel não tem nada. Claro que tem. A Kelly fez todo o pré-natal dela na Rainha Isabel. Agora, por que que tu quer... Que é só lá e não parte por lá? Te vira, minha filha. Pá, gato. Para de tá chorando. Para de chorar aqui na telinha. Porque se tu vier chorar aqui na telinha, para a Maduzinha ver, Maduzinha vai metê-lhe o pau. Dele pau e dele piso. Dele pau e dele piso. Quero mandar um abraço aqui para a dona Raimunda Santos, né? Ela disse que eu não sei porque eu só falo da Vamvan. Quantas vezes ela diz assim para mim. Por que que você só fala da Vamvan, da Vânia? Você tem inveja dela. Mulher. Ô, dona Raimunda. Mulher, eu tenho tanta inveja. Daqueles olhos, sabe? Aqueles olhos. Aquela voz que ela tem, sabe? Aquela voz assim. Ai, chega a doer nos ouvidos. A maciez, né? A choradeira. Olha, deu-me livre, mulher. Olha, quem vê cara não vê coração, viu, Raimunda? Quem vê cara não vê coração. Pois é, minha gente. Ainda fez suspense, né? Ela disse que só queria dizer quando tivesse com uns três meses. Por quê? Olha, minha filha. Não bata com sua boca no seu grupo de WhatsApp. Porque dentro do seu grupo de WhatsApp pode ter um X9. Pense. Quanto mais você falar no seu grupo de WhatsApp, mais eu tenho um X9. E eu adoro, adoro. Agora eu tenho fé em Deus. Mas tenho muita fé em Deus. Que logo, logo, tu vai ser vovó. Já pensou? Já pensou tu ser mãe de recém-nascido? E vó de recém-nascido? Ô, meu Deus. Agora tem mais uma coisa, viu, minha gente? Gente, não sei se vocês prestaram atenção. Ela não queria falar de jeito nenhum. Ela não ia falar agora da gravidez dela. Ela não ia falar. Ela não ia confirmar. Porque falar eu já tinha falado, né? Porque eu sou dessas, né? Então, ela só veio confirmar a gravidez dela porque a Kelly começou a fazer vídeo. Kelly, vou dizer mais uma vez, continue fazendo seus vídeos. Seja lavando um banheiro, seja fazendo um bolo, seja... Tu vê, aquele vídeo de ontem foi maravilhoso. Aquele cuscuz. Faça. Faça. Dona Vânia do Salgado só inventou de botar o... A gravidez dela assim, ó, pra todo mundo, né? Pros abestados dela lá, que ainda não acreditavam. Tava tudo achando que era mentira de Madu, mentira de ver fofoqueira, de desgraçada. Oh, meu Deus do céu. Ai, minha gente, é isso aí. Tá bom? João Paulo deu presente pra mamãe, pra mames. Quem só chama ela de mames. Dei presente pra minha mames. Da onde é que é o dinheiro, João Paulo? Ah, do canal da mames. Canal esse, que a mames nunca sabe quanto é que ganha, né? Oh, coitado. Pois é. Quando é que tu vai juntar o dinheiro pra fazer a casa da tua mãe? Ou vai ser no Pix dos abestados? Hein? Me conte. Me conte que eu estou aqui só esperando pra saber. Tá bom, minha gente? Boa noite. Fui. Beijo.